Nesse melhor momento dele como treinador comandando No lugar do Alisson com a 25 Não encaixa no Bobadilha Aqui na esquerda tentativa do Lúbis Fernando Tem um poder incrível na cabeça Minutos Posso tirar a bola do São Paulo Bobadilha ajeitou, pé direito bate pro gol Ativo do Max Volta a Bobadilha Bobadilha pé direito, põe a bola aberta Vamos ver esse ataque do Bobadilha pra direita Igor Vinicius, o goleiro Teve a sua chance o Igor Vinicius, bateu, perdeu Aí quem sofre mais é quem tá lá na frente Vai lá, Alginho Bobadilha E aí E aí E aí E aí